Nothing more for you E aí vocês, DJ Jorilson? Eu continuo aqui no Ritmo de Pantanal Hotel, relembrando o Vaticano Meu amigo DJ Rodriguinho acabou de quebrar tudo aqui E a cena do flashback tá muito forte, né Rodriguinho? Então, Jorilson, essa galera toda vem presidir a festa de vocês aqui Com certeza, vou até tomar de você Eu continuo aqui no Ritmo de Pantanal Hotel, relembrando o Vaticano Meu amigo DJ Jorilson, nosso Alok Cuiabano E você não podia botar aqui na festa do Vaticano, né Rodrigu? Apesar que você não era residente lá Não, não, era Você também era residente? Vaticano eu toquei durante dois anos Aí eu saí um tempo pra tocar na placa de Morro de Santo Antônio Aí o Teco eu fui pra Vaticano Mas depois de dois anos Aí depois eu voltei pra Vaticano de novo Eu fiquei durante o Ritmo de Pantanal Hotel Eu fui na época do Vaticano também e você era residente? Sim, sim Quando abriu até um ano e meio depois Aí eu fui pro Morro de Santo Antônio Depois eu voltei pra lá Então você não podia faltar nessa festa ali também, né Jorilson? Com certeza Os DJs que eram residentes Tem mais DJs que foram residentes, entendeu? Fernando, o Marquinho, que é o Marcos Ferrari O Dagulis, o Celso Mas aí a gente reuniu aqui três DJs Que é pra representar a casa da época Marque na sua agenda Hoje de outubro, aniversário de vida do DJ Jorilson Não é de carreira não, né? É, agora é de idade Ano passado eu já fiz lá, né? Aí esse ano eu vou fazer novamente É isso aí, eu continuo aqui relembrando o Vaticano DJ Jorilson Agora eu vou fazer Nothing more for you